Desde o dia da partida Até a própria natureza Vendo que ele em alma chora Compartilha da tristeza Ao viver só sem você Nem os pássaros cantores Que despertam com seu canto Os rejeitos cheios de flores Nos prendor do arrebom Podem restituir a calma De quem vive sem canto Com um corpo sem ter alma Com um mundo sem ter sol No crepúsculo a lembrança Me dói tanto que me obriga A chorar que nem criança Que receia a solidão É tão triste a ver Maria Que talvez nem mais consiga Devolver a fé que havia No fervor da oração No recanto dos meus sonhos Eu revivo na saudade Os momentos mais risonhos Que jamais pude esquecer Regressando a esse ninho Que ficou na soledade Foi que vi que o seu carinho É o sol do meu viver Foi que vi que o seu carinho É o sol do meu viver 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 É o sol do meu viver